Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Aqui está o nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal, Godoy1x. Com esse cupom você resgata bônus em dobro. É isso mesmo, para resgatar é muito fácil. O link está na descrição do vídeo. Vocês acessem a 1xBet, baixem no celular de vocês na hora de realizar o depósito. Realize com o nosso cupom. E a partir dali, faça o seu palpite vencedor. Aproveite, nesse final de ano, os jogos da Premier League. Tem o jogo de hoje entre Brighton e Tottenham. Além de amanhã, jogo entre Arsenal e West Ham. Tudo na 1xBet com o nosso cupom Godoy1x. Bom, galera, vamos falar aqui sobre essa troca do Flamengo. Quem diria que essa troca vai se aproximando, jogadores interessados, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, muitos colegas da imprensa paulista têm comentado sobre essa possível troca envolvendo Flamengo e Corinthians. Vamos falar antes sobre a questão do Flamengo, dos ingressos. Cara, está puxado, hein? Esse jogo do Flamengo contra o Aldax, Manaus. Cadeira, cadeiras inteiras. 345, porque ainda tem uns 45 da taxa, se você quiser pagar pela internet. E se você quiser uma cadeira VIP, primeiro lote está 600 e aí com a taxa 90, dá 690. Um jogo para o Flamengo, Aldax, pelo Campeonato Estadual, complicado. Então, está aí algum desses preços aí, completamente, né? Campeonato Estadual, enfim. Cara, Claudinho. Ontem tivemos o jogo no Maracanã, que sempre esse jogo aí do Zico, já é algo emblemático, que fecha a temporada. Muito legal para você fazer um reencontro de gerações. Quem poderia imaginar que teria um gol, uma tabela entre Pet, Zico, Leonardo, Claudinho participou ali. E a gente sabe que esse evento acaba sendo um evento para impulsionar algumas condições ali. O jogador aproveita para passar um recado, é muito bem orientado pela sua assessoria, sabe o que vai ser perguntado. Então, é aquela hora da estratégia da comunicação e você tomar proveito dela. O Claudinho foi, evidentemente, muito perguntado sobre o Flamengo, a condição dele, se gostaria de jogar no Flamengo, sobre a torcida, Maracanã. E aí, a resposta do Claudinho entre essas perguntas foi, com certeza faz diferença. Eu estava até comentando com o filho do Alex no banco de reservas. Cara, é muito bonito, né? É uma energia diferente. Não tem como o jogador não correr. A torcida comparece de verdade, se entrega de verdade. É muito bonito ver torcidas assim. A torcida do Flamengo é uma dessas. Faz uma linda festa a cada jogo. Claudinho aproveitou, deu aquela cavada, né? Dá uma massageada no ego da torcida, que também é muito importante, que é o torcedor, né? Acaba criando manifestações em prol de uma possível transferência. Enfim, então ele foi lá e falou bastante sobre esse evento, que é muito, muito legal esse encontro e esse reencontro de gerações. Tiago Maia e Fausto Vera. O que algumas semanas atrás, inclusive, a gente trouxe aqui a informação e acabou sendo muito desconfiada, né? Pô, isso é verdade, tá? Um jornalista havia falado, né? Havia comentado sobre essa possibilidade. Vai se aproximando e cada vez se tornando mais real. Uma troca envolvendo Flamengo e Corinthians. Ainda não está completamente determinada se é um por um, ou se o Flamengo manda mais um jogador, ou se o Flamengo manda uma compensação financeira. Quanto será essa compensação financeira. Mas, a princípio, o que vai demonstrando é que o Flamengo manda o Tiago Maia e o Corinthians manda o Fausto Vera. E aí, quando a gente vai falando sobre essa troca, inclusive, né? A informação que passa pelo staff do Tiago Maia, que o próprio atleta veio com bons olhos nessa troca, né? Jogar pelo Corinthians. Enfim, claro que você está jogando por grandes clubes. É o seguinte. A primeira coisa. O torcedor do Corinthians não achar uma boa, o Tiago Maia, chegar no Corinthians, pela temporada que ele fez em 2023, ela é completamente natural e é a verdade. Ele não foi bem. Então, o torcedor do Corinthians, ele tem todo o direito de olhar com uma forma desconfiada para o Tiago Maia. Da mesma forma que o torcedor do Flamengo pode olhar com uma forma desconfiada para o Fausto Vera. Se o Tiago Maia estivesse bem, o Flamengo não mandaria ele para o Corinthians. Se o Fausto Vera estivesse bem, o Corinthians não mandaria ele para o Flamengo. Ninguém vai fazer doação para ninguém. É uma questão que os dois não estão bem. O que eu acho muito curioso, eu estou com algumas questões aqui para a gente fazer algumas comparações. É importante, inclusive, a gente entender os números. Os números sem contexto são apenas números. Então, a gente tem que entender qual o contexto que eles estavam inseridos. O Fausto Vera não fez uma boa temporada de 2023 dentro do caos em que estava o Corinthians. E o Tiago Maia não fez uma temporada dentro de 2023, dadas as proporções dentro desse caos do Flamengo. O Fausto Vera fez uma boa temporada de 2022 à frente do Corinthians. O Tiago Maia, apesar de alguns percalços dentro da temporada do Flamengo, ele finaliza com uma boa temporada de 2022 à frente ali do Dorival Júnior. O Fausto Vera, do Vitor Pereira, ele interessa e ele é interessante ao Flamengo. O Tiago Maia, do Dorival Júnior, ele interessa e ele é interessante para o Corinthians. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre... Primeiro, sobre o Tiago. Esse aqui é o mapa de calor do Tiago Maia, como um primeiro volante. Os dois trabalham como um primeiro volante, mas a gente vê aqui o Tiago como um primeiro, com muitas ações até um pouquinho ali pelo lado esquerdo, naturalmente até mesmo por ser canhoto. E muitas das vezes, se o Tiago Maia não era esse primeiro homem, desse 4-1, 4-1, ele trabalhava uma dupla e ele pegando mais o lado esquerdo. Então, com isso é até natural, que ao longo da temporada, esse aqui é o da temporada dele no Campeonato Brasileiro, ele tem essa mancha maior pelo lado esquerdo. Vamos para os números. Eficácia por jogo, 88%. Passos no próprio meio campo, 92%. Quando você pega passos no próprio meio campo, 92%, e você idealiza um volante que passa na vertical, um, vamos pegar o extremo, um Rodri do Master City, esse número é fantástico. 92%, mesmo passando no próprio meio campo, é um número fantástico. Contudo, quando a gente analisa o jogo, a gente vê que é 92%, por quê? São passos laterais, sobretudo passos para trás. O Tiago Maia é um jogador que tem dificuldade na verticalização do seu jogo. Então, ele ter 92% no próprio meio campo, é aquilo que a gente fala. Se a gente não analisar, não quer dizer absolutamente nada. Passos no campo adversário, 85%. Bola longa, 53%. Lançamento certeiro, 54%. Cruzamento, preciso, mas é uma condição, não é 11%, mas também é uma condição. Interceptação por jogo, 0,9%. Desarme por jogo, 1,5%. Esse é um número importante para o Tiago Maia. Posse ganha no último terço, 0,5%. Bola recuperada por jogo, 4,9%. Também é um número interessante para ele. Dribl sofrido, 1%. Corte por jogo, 1%. E ele fechando aquilo, né? Praticamente não tem do seu jogo. Dribl certo, 65%. 45% de disputas de bolas vencidas. 42% de duelos ganhos pelo chão. 54% de duelos aéreos ganhos. Perda de posse de bola, 7,2%. É importante, né? Falta 1. Ok. Vamos passar para o Fausto Vena. Temporada de 2023, também muito mal dentro desse meio que estava o Corinthians. Até mesmo por ser um destre, também trabalhar como um jogador mais à frente. Nesse 4, 2, 3, 1 em alguns momentos. Mesma condição do Tiago. Contudo, joga um pouquinho mais pelo lado direito. Eficácia por jogo, 85%. Passos no próprio meio campo, 90%. Se a gente olhar, o Fausto Vera tem 2% a menos que o Tiago Maio. Contudo, o Fausto Vera força mais do que o Tiago Maio. Então ele está mais propenso ao erro aqui do que o próprio Tiago Maio. 79% no meio campo adversário. Bolas longas, 57%. Lançamentos certeiros, 42%. Cruzeiramente a mesma coisa, né? Um número parecido até. Interceptações por jogo, 0,8%. Há um número menor. O Tiago tem mais essa questão do desarme. 1,3%. Posse ganha. Bola recuperada, 4,6%. Dribles sofridos, 1,6%. Cortes por jogo, 1,2%. O Tiago tem alguns números individuais dessas questões do desembate superior. Dribles certos, 56%. Conta de bola vencido, 38%. Duel de ganho pelo chão, 37%. Duel de záreas, 41%. É, vem perda de posse de bola, 8%. Falta 1%. Falta sofridos ali, mas meio. Alguns números são muito semelhantes. Alguns números do Tiago Maio está à frente. Alguns números a gente precisa entender um pouquinho ali do Fausto Vera. Mas a verdade é o seguinte, galera. Fausto Vera e Tiago Maio, modelo de jogo do Flamengo e do Corinthians hoje, baseado na temporada de 2023, eles são antagônicos. Essa é a verdade. Hoje, o Tiago Maio, se a gente olhar, analisar, o Tiago Maio, o que ele fez muito bem, o final do ano de 2022, está muito mais próximo do que o Corinthians quer. E a verdade é que o final do ano de 2022, do Fausto Vera, que foi um bom ano com o Vitor Pereira, está muito mais próximo do que o Tite quer. Então, a verdade é que essa troca é compatível ao esquema, ao sistema de jogo, pelo que os atletas já fizeram. E quando a gente olha um pouquinho mais recente, sem dúvida nenhuma, ambos precisam ser recuperados. Por isso que ambos estão juntos nessa questão do empréstimo. Não vamos achar que está chegando um jogador que está muito bem, ou que está indo um jogador que está muito bem. É óbvio que não. Óbvio que não. Se eles estivessem bem, eles estariam nos seus respectivos clubes. Vamos continuar acompanhando essa possível troca, que parecia muito distante, inventada, mas que vai se aproximando. E ela vai sendo muito possível, e os atletas, segundo o seu staff, inclusive do Tiago Maio, ver com bons olhos essa mudança. Um grande abraço a todos vocês. Continuem se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau.